Olá, com o Zeno Kama, hoje eu vou ensinar vocês a fazer goxurros recheados com doce de leite, mas vocês podem rechear com Nutella, com brigadeiro, fica uma delícia. E vamos à receita? Então vamos à receita, você vai precisar de meia xícara de leite. Eu usei essa xícara pequena, porque eu não quero que faça a mesma, você quer que faça bastante, você pode usar uma xícara maior. Meia xícara de leite, meia xícara de água. Duas colheres de manteiga, eu usei esse tamanho. Uma pitadinha de sal, não pode pôr duas, duas pitadinhas de sal, só pra dar um gostinho. E uma colher de açúcar. Aí aqui tem uma xícara de farinha de trigo, aí você reserva. Aí você vai levar ao fogo até ferver. Quando ferver, aí você vai misturar a farinha. Aí vamos mexer até ferver. Ele vai ferver rapidinho, porque é só uma xícara de leite. Aí se você quiser fazer mais, aí você coloca mais quantidade, você vai dobrando os ingredientes. E também a medida da xícara. Você pode pegar uma xícara maior que faz, aí dá bastante com churros. E a mesma receita, você pode fazer os churros também, ou bolinha, né? Vai dar certo. Aí você vai esperando ferver. Aí vai mexendo, que já vai derretendo a manteiga. Ficou fervor, aí a gente põe a farinha. Ó, já tá fervendo mesmo, fazendo bolinha. Aí você abaixa o fogo. Aí agora eu vou colocar a farinha. Aí você já coloca a farinha e mexe. Mexe rápido. Porque tem que cozinhar. Até sair, até desgrudar do fundo da panela, você vai mexendo. Faz força, porque às vezes não fica aquelas bolinhas da farinha. Ó, até... Ela vai cozinhar por inteiro, porque a minha panela é teflante, ela não gruta. Mas se você for fazer numa panela normal, você não deixa queimar. Deixa o fogo bem baixinho. Acho que já tá bom. Não, nem tem cheiro de massa crua. Aí agora a gente vai colocar aqui na taula. Eu uso esse negócio aqui de... Entendi num racoé, hein? Não é plástico. Não sei que material é esse, não. Mas você sobe um pouquinho até ele dar um esfriado. Uma vez. Você sobe até ele esfriado. Aí sobe. Olha, ele já tá frio, ó. Já tá gostoso. Dá pra você pegar tranquilo. Quando você põe logo aqui, fica muito quente. Mas você vai rápido e vai balançando a mão. Eu vou balançando a mão, porque eu não aguento não. Muito quente. Aí vocês vão fazer e pronto. Aí agora a gente vai modelar as coxinhas. E rechear com esse de leite. E vocês podem rechear com Nutella também. Ó, ficou a massa ótima. Bem macia. Se ficar aqueles carocinhos, você vai tirando e vai jogando fora. Aí você vai, na hora que você vai modelando, ó. Aí você vai jogando fora desnecessário. Fica com ele. Você pega uma bolinha. Aí você amassa assim na mão. Aí pega um pouco de doce de leite. Aí você vai modelando tipo coxinha mesmo. Se você quiser pôr bastante doce de leite, você pode pôr. Fazer pequeno. Mas você pode fazer maior. Primeiro pega e faz assim bastante bolinha. Pega a colher doce de leite, ó. Será que eu pus pouco doce de leite? Acho que não, né? Tchau. O dedo fica assim melado, né? Aí eu passo no paninho. Você deixa um papel toalha perto de você. Você vai passando. Aí eu vou apertando assim. Eu vou fazer de vários tamanhos. Vou fazer tudo um tamanho só. Eu coloco o leite moça pra cozinhar na panela de pressão por uma hora. Aí fica dessa cor. Eu gosto dessa cor bem forte. Quanto mais você cozinha ele, mais duro ele fica. Mas uma hora pra mim já é o suficiente. Eu vou apertar o leite. Eu vou apertando assim, ó. Pra ela formar tipo coxinha. Aí eu vou apertando pra cima e ela vai fazendo assim. Vamos fazer as coxinhas. Coxinha não. Coxuvos. Coxuvos. Os coxuvos já estão prontos. Então agora vamos fritar. Coloquei o óleo aqui na panela. Não precisa muito óleo. Você deixou ele esquentar. Você preparou uma vasilhinha com canela e açúcar. Porque depois que você fritar. Você deixa um pouco no papel toalha. E depois você passa aqui. No canela com açúcar. E vamos fritar nossos... Nossas? Ou nossos coxuvos. Não sei. E vamos colocar nossos coxuvos. Para fritar. O jeito certo é de pôr alguma coisa pra fritar. Pra você não se queimar. Você põe numa espátula. E vai pôndo devagarzinho lá dentro. Cuidado não soltar. E nunca põe muito. Eu só põe uns 3, 4 de cada vez. Como os meus são pequenos. Eu vou colocar 4. E o piso pequeno. Esse meu fogão. Ele abaixa sozinho. Quando... Quando esquenta o... Se ficar frio o óleo. Ele aumenta a temperatura. Se ficar... Quente. Ele abaixa. Vocês entenderam, né? Acho que vocês entenderam. E vamos fritar. Quando for colocar pra fritar. Coloca numa panela grande. Porque como tem manteiga na massa. Às vezes sobe aquela espuminha do óleo. Às vezes derrama. Eu tive que trocar. Porque aí tava... Ia derramar e ia sujar meu fogão. Então antes que acontecesse. Isso eu já troquei de panela. Mas vocês põem pouco óleo. Olha o tamanho da panela. Vou deixar o peixinho. Olha isso. Aí. Passou no papel. Já vai passando no açúcar. E na canela. Só deixa mesmo um pouquinho no papel. Porque assim. Você já tem que passar logo no açúcar e na canela. Porque senão depois não pega o açúcar e a canela. Ele tem que tá quente. Tá pegando. Tá ficando lindo. Olha. Se for uma panela grande. Mesmo que espume um pouco. Ele não vai derramar o óleo. Se você pôr numa panela pequena. Vai derramar e vai sujar seu fogão. Então eu aconselho por uma panela bem grande. Tá vendo? Subiu só até a metade a espuma. Mas é que eu tenho medo de sujar o fogão. Depois que vai limpar a soeira. Então. Foi essa a receita de hoje. Conzeando calma. Até a próxima. Espero que vocês gostem. Se gostou dá like. Se inscreve no meu canal. Bye bye. Vou experimentar pra ver se é bom. Uma delícia. Amém!